Na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Na mira do Cleiton. Apoio Jacimar. 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 A Imagens e fotos desse acidente que marcou a tarde do dia 1º de maio, próximo ali ao posto São Francisco, bem próximo aqui a Mirassol do Oeste. Então você vai ver essas imagens, vai seguir um acidente que tira a vida de um morador de Araputanga. Veja as imagens. Amém. Música Senhor, um acidente agora, perdo o caixa. Meu Deus do céu, olha que tragédia. Ei, tá pegando fogo ali, ali dentro. Vamos ver se é um extintor, pô. Olha a fumaça que tá indo. Até morreu, moço. Meu pai, sai. Ei, tá pegando um braço ali, ó.